Ourotox capilar. Em um recipiente, reserve 50 ml de água e 10 ml de Ourotox capilar. Misture até obter uma mousse instantânea. Após lavar e condicionar os cabelos com a linha Argan, aplique a mousse a 1 cm da raiz, enluvando bem. Deixe agir por 3 minutos. Enxague bem e inicie a escovação. O uso da prancha é opcional. Botox capilar agora é Ourotox. Preenchimento da fibra em apenas 3 minutos, com ouro 24 quilates, silicones nobres e nutrientes. Profe 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 Tchau, tchau.